No Vale do Jequitionha, foi deflagrada a operação Estia, em Almenara. O alvo foi uma mulher de 39 anos que trabalhava como cuidadora de idosos. Segundo a polícia civil, ela era suspeita de dopar uma pessoa e atear fogo em uma casa. No escreve. Se eu chamar o Fantoni Peça, ele vai explicar qual o significado dessa operação e contar esse caso esquisito pra gente aí, Fantoni. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. A polícia civil realizou uma operação que tinha como alvo uma mulher de 39 anos e ela tinha um hábito muito estranho, Nicomédias. Ela era cuidadora de idosos e cuidava de pessoas idosas, acamadas. E no exercício da profissão dela, ela cativava a confiança das pessoas, era muito agradável, muito atenciosa. Até aí, tudo bem. Mas o problema é que ela se utilizava de medicamentos sedativos para deixar a pessoa fora de ação e, a partir daí, subtrair, né, porque a gente tem que agora usar esse nome, né, subtrair os bens que lhe interessavam da pessoa. Trocando em minutos, ela furtava as pessoas, abusava da confiança, utilizava o trabalho dela para subtrair os bens que as pessoas que ela cuidava tinham. Então, a polícia recebeu essa informação, fez a investigação bem consistente, bem acercada de provas e essa pessoa agora vai responder por esses crimes, Nicomédias. É, que tristeza, né, Fantônio? A própria expressão cuidador, né, a gente tem amigos que trabalham com esse tipo de profissão. Cuidador é uma palavra até bonita, né, significa alguém que está preocupado. Normalmente, as famílias contratam esses profissionais, muitos deles formados na área de enfermagem, para que possam ficar mais próximos ali dessa pessoa idosa, né. E aí fica ali a hora certinha de aplicar o medicamento, de administrar as doses corretas, né, de trazer uma água, de levantar o pé da pessoa e colocar a poltrona por baixo. É cuidador, a expressão é bonita, né, mas nesse caso aí não. Segundo diz a polícia, o pessoal ao invés de cuidar estava descuidando, né. É, dopava e em razão disso praticava o furto. E ainda tem a fogo. Ah. Cuidador de quê, né, Fantônio? Misericórdia. Um tipo de cuidador desse? Quero não. Quero não. Vamos aguardar. Acompanha esse caso de perto aí, viu, Fantônio? Qualquer novidade você traz para a gente aqui no Balanço Geral. Fantônio, Pesso e Vitor Cui. A dupla dinâmica do Jequichonha e do Mucuri.